Então pega esse golaço do Nicão no final da Copa Sul-América. Vamos ver junto essa parada. Voltou. Então toma. Você é louco. De novo, replay. Rapaz. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse golaço? Comenta aí embaixo. Já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo também. Porque o like para você é só um clique. Mas aqui para a gente faz toda a diferença. Então dá um like aí, mano. Dá um clique aí no gostei e é nóis. Até o próximo vídeo.